No Vale do Aço, duas pessoas foram presas, suspeitas de tráfico de drogas na cidade de Coronel Fabriciano. É, é. O que é isso aí? A plantação? O detalhe que chamou a atenção no caso foi que uma estufa para o plantio de maconha foi localizada pela Polícia Militar. Recentemente teve uma ocorrência semelhante aqui em Governador Valadares, né? Fabrico de semente, coisa assim. Gisele Ferreira tem detalhes dessa ocorrência. Gisele, Gisele, essa plantação aí eu tô fora. Onde é que isso foi descoberto, hein, Gisele? Nico, o cultivo da planta foi descoberto em uma casa no bairro Bom Jesus, em Coronel Fabriciano. A polícia tinha informações ali de que um homem estaria cultivando, né, essas plantas. A polícia foi até o local, passou a monitorar o suspeito com ele. Quando ele foi abordado, a polícia encontrou uma balança de precisão. Na casa que, né, a casa alvo das denúncias, a polícia encontrou ali as plantas dentro de um cômodo, com todos os equipamentos necessários ali para que elas se desenvolvessem, Nico. Agora, o que este suspeito contou à polícia é que ele conseguiu a semente dessas plantas pela internet, pelo Instagram, Nico. Essas sementes, cada uma delas, segundo este suspeito, ele adquiriu por 50 reais. E segundo ele, essa semente, né, essa planta, quando se desenvolvesse, renderia ali para ele uma maconha de maior qualidade e que por isso, inclusive, ela seria vendida a um preço mais elevado. Nico, olha só. Maconha sendo vendida pela internet. É, a gente não, né, na gente, cada dia a gente se surpreende mais com este mundo do crime. E, às vezes, a gente fala aqui, né, que os criminosos estão cada vez mais se reinventando e agora no marketing digital, vendendo drogas no marketing digital. Lamentável, né, Nico? E aí, este suspeito foi levado para a delegacia de polícia civil, com ele, além das balanças de precisão, 64 pés de maconha, já ali em um tamanho considerável, já não era mais semente, já tinha um tamanho ali um pouco considerável, Nico. E ele foi levado para a delegacia junto com este material apreendido. E, além disso, um outro homem que estava junto com ele, com ele também foi encontrada droga, encontrado droga, ele também foi levado para a delegacia. Nico? É, a turma vai migrando aí para o uso da virtualidade, né, na rede social, para incrementar, mas a polícia também migra para fazer investigação, né, investigação também acontece no âmbito digital, né. Essa que é a notícia boa. Essa que é a notícia boa.